Foram definidos os primeiros classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia venceu o São Paulo mais uma vez e tirou o tricolor paulista da competição. E para variar, a crise volta a rondar os lados do Morumbi. No entorno do estádio do Morumbi, as marcas da revolta. Placas pichadas por torcedores, palavras contra o presidente do clube e um aviso aos dirigentes. Acabou a paciência e um pedido de respeito. O gol de Hernando do Bahia veio para selar a crise que o clube faz questão de abafar. Eu seria aliviando agora dizer que é porque falta isso ou aquilo. A culpa maior é minha. Eu que não estou conseguindo fazer o São Paulo ganhar os jogos e a responsabilidade é minha. O último título do São Paulo foi a Copa Sul-Americana de 2012. E de lá para cá, o tricolor foi desclassificado de 22 competições com duelos eliminatórios. E o técnico Kuka indicou que depois da eliminação da Copa do Brasil vai ter uma lista de dispensa no elenco. Quando você tem jogadores que praticamente sabem que vão sair e não acontece de imediato, isso tudo causa um efeito. Não são maus profissionais, mas foi escolhido isso para baixar a folha, pela eliminação que teve e a gente não conseguiu ainda fazer o que é necessário. Outro tricolor está mais feliz. É o Gaúcho que se garantiu nas quartas de final. O Grêmio bateu Juventude por 3 a 0. Felipe Viseu duas vezes e Diego Tardelli colocaram o Imortal na próxima fase. A coisa está boa em Porto Alegre. O Internacional também avançou. Um a 0 sobre o Paissandu fora de casa com gol de Guerreiro.